Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, nossa receitinha hoje aqui vai ser de pão. Eu trouxe uma receita pequena, vai ser somente um pão, só para fazer uma demonstração. Mas aí você pode fazer, acrescentar quantas receitas você quiser amassar junto. Você pode fazer uma receita, duas, três, quatro, cinco, o tanto que você quiser para amassar. Mas a receita hoje vai ser um pão. A receita vai ser feita na bacia, porque eu gosto de espaço para misturar. Então, vou falar aqui os ingredientes, vou colocar. São três xícaras, que são três copinhos dessa medida. Isso aqui, gente, é a medida da panificadora, que a gente vai fazer ela na mão. Quatro colheres de sopa de açúcar. Vou falar em as medidas que eu coloco, tá? Quatro colheres de sopa de fermento biológico para pão. Uma colher de chá de sal. Eu vou misturar aqui esses ingredientes secos. Dá uma misturadinha para misturar o fermento. E vamos colocar aqui o óleo. São três colheres de sopa de óleo. Gente, na receita não vai ovo, mas eu vou acrescentar um ovo. Vou colocar um ovo. E a água, vou colocando aos poucos. Deixa eu pôr mais para cá, assim, porque é mais perto. Gente, agora aqui eu vou misturar com a mão. Eu vou abrir mais esse pacote aqui. Se precisar, eu vou pegar um pouco. Ah, gente, eu vou usar essa farinha aqui, ó. Mestre Cuca. Não sei se encontra aí na região, em outro estado, né? Vou abrir aqui. Aqui eu coloquei um ovo, tá? E um copinho desse de água. Mas, às vezes, eu vou precisar de menos água, tá? Vamos colocar a mão aqui e começar a misturar esse ovo aqui. Gente, esse pão aqui, ó, é um pão de mais ou menos 600 gramas, por aí. É um pãozinho grato, gente. E um pãozinho grato, gente. Ó, aqui já deu o ponto, né? Agora é só somar, ó. Ela também colando, dá para colocar aí um pouquinho, uma carinhazinha. Sobrou 50 milhão de água, gente. Então, não foi toda a água que eu coloquei, porque eu coloquei o ovo, né? Se não, aí, se eu não colocasse o ovo, ia usar toda essa água, né? Ó, agora aqui é só somar ela. Vamos misturar bem ela aqui. Aí, depois, eu coloco um pouquinho de farinha de trigo, para desfrutar, ó. Porque lá na formificadora, ela bate assim, nesse ponto. Então, esse pão aqui, gente, vai ser feito só na mão mesmo. Não vai ser cilindrado. É só dar uma assadinha na mão. Vou deixar ele dobrar de volume. Prontinho. Já deu uma misturada. Agora, é só passar a farinha de trigo, para desfrutar da mata. Ó, polvilha um pouquinho de farinha de trigo, para desfrutar. Fazer ela ficar bem redondinha. Ó. Só um pouquinho. Só para acabar de modelar ela. Prontinho. Vou deixar ela aqui. E vou cobrir. Daí, quando ela dobrar de volume, eu venho abrir ela e mostrar para vocês. Pessoal, o pãozinho já dobrou de volume. Para ele ficar nessa textura aqui, gente, ele ficou duas horas aqui na bacia. E agora, chegou a hora de eu modelar ele, né? A massa, ó. Está bem gostosa de mexer. Está bem macia. Então, agora, vamos modelar aqui o nosso pãozinho, para ele crescer novamente. Ó, pessoal. Vou usar uma forma assim. Essa forma aqui, acho que deve ter uns 30 centímetros. Vou usar essa forma. É uma forma de pão grande. Agora, chegou a hora de modelar aqui o pão. Vou modelar ele aqui na bacia, minha gente. Porque esse pão aqui, ele é salvado, né? Assim, um pouco. Não é selencado lá. Tá? Então, pessoal. Antes de enrolar aqui o pão, eu estou montando a forma e passando farinha. Vou usar essa forminha aqui. Passei o óleo. Agora, eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui, porque ela está colando. A massinha está colando, então, nós vamos grudar ela. E aqui mesmo, na bacia, eu vou dar uma sovadinha. E aqui mesmo, na bacia, eu vou dar uma sovadinha. E aqui mesmo, nós vamos grudar ela. E aí, assim... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... Então pessoal, você vai colocando sobre farinha, porque ela tá colando, né? Mas a massa tá bem macia, tá bem boninha. Então eu vou dar uma soltadinha aqui, vou modelar, é só colocar no caldo daí e esperar crescer de novo. Gente, aqui na bacia mesmo, você pode modelar o pão. Nossa, eu tenho uma bacia grande. Aí você faz isso aqui. E daí vai só amassando. Joga uma boquinha de ferro. Gente, isso aqui é um pão rápido, tá? Se você está querendo um pão com o bafozinho da tarde, simples e rapidinho, faz esse pãozinho. Agora é só colocar ele na forma. Olha como ele ficou. Nas cadeiras. Ó, gente, agora aqui a gente vai esperar esse pão dobrar de volume. Deixei ele bem arrumadinho aqui. Assim que ele encher, né, a forma a gente leva pra assar. Mas antes eu venho mostrar pra vocês, tá? Até daqui a pouco. Ó, pessoal, o pão ficou assim, ó. Agora eu tô colocando o forno pra aquecer. Na temperatura 180 graus. E eu vou deixar ele lá uns 40, 45 minutos até ele ficar coradinho por cima. Também dá pra passar aqui uma gema de ovo. Se você quiser o pão mais escurinho, né? Mais assim, brilhosinho por cima, né? O meu eu vou deixar natural mesmo. Sem gema de ovo. Tá crescendo bastante. Pessoal, o pão já assou, ficou assim, tá quentinho. Vou tirar ele dessa forma. Ó, porque, gente, eu falo pra colocar a farinha de trigo, é, passar óleo. Colocar óleo e farinha de trigo. Não gruda o pão. Ó, e ficou assadinho de todos os lados. Olha que pão bonito que fica, gente. Tá bem macio. Eu vou cortar uma fatia pra vocês verem. Eu vou mostrar um outro pão que é a mesma receita. Ó, esse pão aqui, ó, é a mesma receita. Só que ele foi feito na máquina de fazer pão. Na panificadora. E essa receita aqui, esse pão aqui, eu acrescentei um ovo na receita. E eu vou cortar agora pra vocês verem como que ficou esse pão. Pãozinho, gente, tá bem fofinho. Feito na mão. Não precisa cilindrar. Gente, é muito fácil fazer um pão em casa. Olha, fofinho. Vou passar a manteiga aqui, gente. Porque é uma delícia pegar um pãozinho assadinho da hora e passar a manteiga. Só que a minha manteiga tá gelada. Então, não vai ficar legal passar a manteiga gelada no pão. Ela não espalha, né? Então, pessoal, esse foi o nosso pão. Eu tô comendo aqui, meu pãozinho. Eu tô comendo no pãozinho. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Olha, gente. Ó, gente. Pãozinho como ficou. Pão com ovo. Bem fofinho. Tão vendo? Que pão bonito que fica. Pessoal, espero que tenham gostado aí da dica do nosso pão. Faça aí na sua casa. Tenho certeza que você vai gostar bastante. É bem rápido. É bem prático de fazer. E você pode fazer aí pra tomar o cafezinho da tarde, da manhã. Receber uma visita em casa. Fica fofinho. Uma delícia, gente. Esse pãozinho feito em casa. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.